E aí galera seus lindos tudo bem com vocês estamos de volta com mais um vídeo aqui para o canal rise game e olha galera é a única expressão que eu posso usar olha o que o lindomar lá do canal ls mods liberou galera é uma cegonha um reboque cegonha para a gente usar como reboque próprio já vou pedindo você que senta o dedão no like se você não for inscrito se inscreva for lá baixar o mod lá no canal do lindomar do ls dá aquela moral lá deixa o like se inscreve lá também para dar aquela força então galera aí ó reboque próprio agora cegonha galera olha que top cara foda bagarai mais uma mais uma buzininha do meu caminhão a buzina do meu caminhão a buzina aí os créditos lá do canal log gaming beleza canal parceira do canal rise game nem então vamos ali galera vamos na empresa vamos ver como vai funcionar aí a carga né a gente tá aqui no mapa estradas do brasil beleza vamos lá ver de colher em vamos ver como que vai ficar essa bagaça mano vai ficar muito top cara eu tô falando a ver essa atualização desse jogo pode até tá dando alguns problemas aí para galera que edita mas eu vou falar viu para nós que joga tá top demais mano tá doido então a barbeiragem para faltar tá muito show cara o tamanho dessa cegonha mano ou legal tá top demais migão ou lindomar obrigado cara brigadão mesmo ls que deus te abençoe mano vamos lá em vamos procurar uma empresa aqui para facilitar o esquema vamos aqui na mercado de carga para ficar mais prático então tá legal carros volkswagen carros ford e migão é stand alone cara ai que top ai que delícia cara vamos lá pegar nosso rebote vamos lá pegar nossa carga mano vamos ir na viagem vamos dirigindo ó vamos dirigindo galera que que tem migão 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 tenta ficando top cara atualização tá foda bagarai mano vambora já deixa o like se você não é inscrito se inscreva para fornecer o canal canal rise gamer traz lives praticamente todos os outros dias nós fazemos as nossas gameplays no euro truck simulator 2 american truck simulator e também game plays em outros jogos e também fazemos aí apresentação do de mod para galera aí tranquilo e traz aí a apresentação de mod aí deixando os créditos tudo certinho aí para galera que editem e é top cara é top tá ficando top agora pensa a hora com os mapa br os outros mapas é que a gente está acostumado a jogar sair cara pensa pensa como é que vai ficar a bagaça vai ficar top ou não vai hehehehe miséria vamos lá e vamos chegando aqui na empresa vamos chegando a empresa que emoção cara vou carregar mas não segura que top mano cadê 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 os carrinhos cadê os carrinhos ali ó ali migão é ali migão eita emoção a emoção a emoção e eu estou fazendo barbeiragem peraí 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 que nós vamos arrancar a bicha Vamos arrancar a bicha dali Oh amigão sai dai Sai misera Que pular o carregamento Nós quer pôr a bicha A bicha ela na vaga mano Nós quer colocar ela lá ta ligado Nós quer sentir a emoção da carga Mano ta ficando top Agora nós vamos poder fazer altas loucuras No Aerotrack Simulator Fazer as nossas Vidas reais Olha lá a mangueirinha realista Pra quem gosta de andar com a mangueira Balançando atrás Ai vamos lá Buzininha Que delicia Que delicia Que delicia Ai amigão Ai amigão Vamos lá Vamos colocar a bagaça na vaga Valeu mais uma vez ai Lendomar Vai desligar aqui o caminhãozinho Apertar enter E vamos esperar Tranquilamente sorrindo e contente Olha lá cara Olha isso amigão Olha isso Olha o sonho da Probe Olha o sonho da Probe Carregada na nossa Scania E ai galera Ta top ou não ta? Merece ou não merece aquele like? Merece Então é isso ai galera Muito obrigado Espero que vocês tenham curtido o vídeo E pra vocês Sente o tostão da buzina do meu caminhão Que delicia cara Então ta ai galera Agradecer ao canal Log Game Que passou o mod da buzina pra gente Valeu cara Tamo junto Galera link do canal Log Game na descrição O link do mods Da Scania né Do mod Ai o mod com abas Galera o link dos mods Estão todos na descrição da live Inclusive ai o link da Cegonheira Tranquilo? Cegonheira Reboque próprio 1.32 By LS Mods Vai lá baixar o mod Deixa um like Se inscreva Tamo junto Valeu Rise Gamer Fui Tchau 2.48 Tudo 3.6 3.5 3.8 3.5 3.5 5 5 Legenda por Sônia Ruberti